O governo entrega à Assembleia Nacional a proposta de lei do Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para 2018. Agentes policiais recebem informação em táticas de investigação criminal, detenção de drogas no porto e aeroporto. Bombeiros submetidos à preparação combativa para dar respostas às solicitações da população durante os próximos meses. Golpe de Estado no Zimbábue, presidente Roberto Mugabe preso pelos militares. Bombeiros submetidos à comunidade. Bombeiros submetidos à comunidade. Bombeiros submetidos à comunidade. A apresentação do Orçamento Geral do Estado este ano foi feita. O Orçamento Geral do Estado está estimado em 3 bilhões e 278 mil milhões de dobras. Correspondendo também às despesas no mesmo montante. Sendo que observa-se um aumento de receitas numa ordem de 4% do total das receitas e 6,2% das receitas internas. O aumento de receitas internas em 4% contribuiu para o aumento do OGE para o ano de 2018, sendo a maior fatia distribuída entre os sectores de infraestruturas e recursos naturais. A área que tem a maior porcentagem do orçamento das receitas do Estado é a área das infraestruturas e recursos naturais. As infraestruturas porque o Estado, o Governo de Santo Mestre considera que investir na infraestrutura é criar condições para o desenvolvimento do país, porque irá promover e impulsionar o desenvolvimento das atividades produtivas, particularmente agroalimentares. E também o desenvolvimento da atividade turística, que terá depois um efeito multiplicador no desenvolvimento do país e também poderá permitir arrecadar receitas no processo de importação para a realização também das obras e que serão obrigatoriamente afetadas para as áreas, afetas às áreas da saúde e da educação. Criação de melhores estruturas para impulsionar o turismo e a melhoria da educação são os planos do Governo para o ano de 2018. Hoje é golpe em truque na Assembleia Nacional. Técnicas de investigação criminal e detenção de drogas no Porto e Aeroporto. Foi tema de uma formação dirigida aos agentes policiais e começou esta quarta-feira nas instalações da PIC, Polícia de Investigação Criminal. A ministra da Justiça foi quem presidiu a cerimónia de abertura da estação de formação. No seminário participam todas as polícias, sendo dos Serviços de Imigração e Fronteiras, Polícia de Investigação Criminal, Polícia Nacional, Judiciária e Guardas Prisionais. Com esta preparação, pretende-se que estes defensores da segurança pública estejam unidos de conhecimentos técnicos no domínio da investigação criminal e detenção de drogas no Porto e Aeroporto. Esta ação de formação, que hoje tenho a hora de fazer a abertura, enquadra-se neste âmbito completo. E tenho uma particularidade que este seminário permite a todas as polícias que participam na investigação criminal poderem falar sobre os métodos de investigação, sobre a profissão da cena de crime, como devem coordenar as atuações das polícias, para que se consiga otimizar os meios disponíveis e garantir à população Santo Mestre aquela tranquilidade de paz que sempre caracterizou o Santo Mestre e que cada um de nós, enquanto cidadão, espera que seja garantida pelas autoridades policiais. Para o diretor-geral da PIC, assim como o comandante-geral da Polícia e o inspetor da Polícia Judiciária de Portugal, que coordena a formação, um país não é feito de uma só força. Neste momento, nós temos a força que nós achamos, nesta primeira fase do IPJ, fundamental para estar conosco lado a lado, para podermos travar todo tipo de criminalidade que existe neste país e, principalmente, na comunidade de terrorismo. Todo mundo sabe que o terrorismo parece ser, aqui em Santo Mestre, nós não temos nada para ser atacado, mas é mentira. Em qualquer parte do mundo, o terrorismo está patente. Para construir uma polícia nova de investigação, não se faz só sozinha e, sobretudo, faz na companhia de todos os órgãos de polícia e terminais do país. A polícia, o objetivo é único e é comum, eu faço algumas palavras minhas do diretor, que, eventualmente, se nós estivermos unificados com um objetivo único, traçar a meta, poderemos chegar ao fim com bons resultados. E não é estranho, porque, na altura, nós já vimos que há sempre cooperação entre as forças. Se, desta vez, nós vamos receber mais uma parte da postela da Polícia Judiciária, daqui do IPJ, e, para nós, será uma vantagem para nós termos em vista o bom uso dos nossos serviços. E eu peço, da minha parte, dos meus agentes, aqueles que estiveram aqui presentes, que saibam aproveitar bem da formação. Não obstante, os vários diplomas aprovados, para uma boa execução da justiça, a ministra refere ainda que o governo encara com seriedade a prevenção e o combate à criminalidade, tanto é que, no âmbito da reforma da justiça, esta matéria foi eleita como prioridade. O seminário decorre durante três dias nas instalações da PIC. Os bombeiros iniciaram esta quarta-feira exercícios de preparação combativa. São 30 dias de aulas teóricas e práticas em busca de prontidão para dar resposta a solicitações da população. Para uma maior prontidão de defesa civil, prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos, os agentes da Corporação Nacional de Bombeiros estão submetidos, a partir desta quarta-feira e durante o mês, a aulas práticas e teóricas. Não podemos perder, ficar muito tempo sem exercitar, porque quebra o físico e a nossa operacionalidade fica em causa. Daí a programação da chamada preparação combativa. Nós estamos numa época de chuva e temos à vista, no próximo mês, a quadra festiva e o culminar do fim do ano, então nós programamos quatro semanas de formação em que vai refrescar as memórias dos nossos profissionais em termos de combate ao incêndio, em termos de socorrismo, em termos de busca e salvamento e também busca e salvamento no mar ou nas águas fluviárias. O exercício surge numa altura em que os bombeiros são chamados a intervir com maior frequência. Verificamos que o número de pedidos de socorros aumentou consideravelmente, tanto no caso de patroiantes, tanto no caso de agressões físicas, os sinistrados, que estou a falar dos acidentes de viação. Com sete carros de combate a incêndio e duas ambulâncias, os chamados soldados da paz têm se esforçado a cumprir com as suas obrigações. Abrimos um destacamento na ilha do Príncipe, temos lá uma delegação, já conseguimos abrir uma delegação em Lobata, temos um corpo em Lobata com uma viatura, estamos previstos dentro de alguns meses colocar uma viatura à disposição do distrito de Cantagalo, concretamente em Santana, e aqui no comando nós temos quatro viaturas disponíveis. Com os meios disponíveis e fruto da campanha de sensibilização permanente, os casos de incêndio têm diminuído no país. Na nossa estatística, este ano o índice do incêndio diminuiu, tendo em conta o serviço de prevenção que temos feito. O Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, na preparação combativa durante 30 dias. O comandante do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, falou da situação de bombeiros voluntários no país. João Azusa, garante, se trata de uma situação que ainda está aquém das expectativas, mas que vai ser normalizada com a lei base do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Qual é a sintonia que existe entre o Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros e as câmaras distritais? Porque nós sabemos que as câmaras muitas vezes mandam para a formação algumas pessoas, recebem alguns meios. Qual é a sincronia que existe? Bem, em termos de sintonia, nós, como somos a parte de administração interna e fazemos parte dos bombeiros profissionais e as câmaras tentam enquadrar na sua estrutura os bombeiros voluntários. E isso está muito aquém do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros. Está mais ligado aos presidentes das câmaras digitais, que é uma estrutura independente e os bombeiros voluntários. Ainda em Santo Meio é uma embrião e tem totalmente diferença em relação aos bombeiros profissionais. E o que é que vai fazer no sentido de regularizar essa situação enquanto comandante desta unidade? Bem, para isso posso já adiantar que já temos um caminho, porque já foi aprovada a lei base do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros em 2016 e esta lei regula, precisamente, as especificidades de proteção civil em termos de bombeiros profissionais, bombeiros voluntários, inclusive os bombeiros empresariais. Posso dar o exemplo, por exemplo, a Empresa Nacional de Segurança Aérea, que tem um bombeiro específico profissionalmente para casos de aeronave. E, posteriormente, se haverá empresa de maior dimensão, também, através desta lei, possibilitar ter um corpo de bombeiro, porque nunca é demais. Cada vez que nós temos as corporações distribuídas no território, mais rápido conseguimos dar a resposta. E para falar dos exercícios de preparação combativa, encontra-se nos estúdios um pendente Felizberto Bragança Dias, que é o segundo comandante do Serviço Nacional de Proteção Civil e Bombeiros, muito boa noite, sua intendente. O que consiste, de fato, nesta preparação combativa que o vosso serviço tem estado a levar a cabo? Boa noite. Este serviço consiste em capacitar profissionalmente os nossos agentes para atender às demandas do fim do ano e passagem para o novo ano. Nós temos uma série de atividades, nomeadamente, atividades ligadas a socorros, temos atividades ligadas a buscas de salvamento, combate de incêndios, ordens unidas, e, para isso, nós temos que estar aptos e preparados para qualquer eventualidade que possa surgir. Por isso, nós vamos capacitar o pessoal, vamos dar ao pessoal todo o instrumento possível que possam agir em caso de qualquer iminência. Esta formação está a ser levada cá por quem? Quem é o formador desta ação de formação? Nós temos dois formadores internos, são o pessoal do serviço, dos nossos chefes de esquadras, que vão dirigir a formação, ligado a um comissário. A formação está dividida por áreas, áreas de combate a incêndio, busca e salvamento, e também socorros. Nos primeiros socorros, temos um formador, também interno, na área de combate a incêndio, temos dois formadores, que vão facilitar, assim, a formação. Nessas áreas que foram apontadas, qual delas que mais preocupa os seus serviços? Neste momento, o que mais nos preocupa é a questão dos primeiros socorros. Porquê? Porque, no que consiste aos incêndios, temos a situação minimamente controlada. Segundo o comandante, houve uma redução do índice de incêndio no país. Exatamente, tendo em conta os serviços, os nossos serviços de campanha de sensibilização. No entanto, a sinistralidade hoje tem aumentado de forma... Assustadora. Assustadora. Também temos outras doenças súbitas, vários outros pedidos, no sentido de nós atendermos ao transporte do pessoal dos utentes. Assim, sim, nós temos a preocupação de levar a capacitação do pessoal na área dos primeiros socorros, que a solicitação tem sido constante. E também, o problema de informação também é necessário também meios, meios materiais, viaturas, ambulâncias... É verdade que nós temos... O que existe atualmente não é suficiente. Não é suficiente, mas temos assegurado o possível, tendo em conta que nós cumprindemos também a situação econômica do país, não obstante, há casos que nós fazemos interpostos em relação a interpostos de centros de saúde para, efetivamente, dar cobertura à informação. Falou-se que esta ação de preparação combativa vai-se incidir muito na época festiva. E estão preparados a questão das praias? Tudo está a considerar nessa situação? Sim, esta formação tem como objetivo preparar todos os elementos possíveis da situação. Vamos dizer, busca e salvamento no mar, pessoal para poder acompanhar os maestras neste período. Tudo quanto faz parte dessas atividades que pode haver algum escambar no fim do ano, nós estamos a preparar. Para enfim. Mas por que essa ideia agora deste exercício? Porque achamos que temos que dar outra visão também aos nossos serviços e não só. Nós temos que estar mais próximos da população. Temos que estar mais próximos daqueles que mais precisam. E como um dos objetivos do Bombeiro é salvar vidas humanas bens e vidas humanas. Por isso, nós achamos que um plano a essa dimensão podemos fazer cobertura e atender as demandas da população nesse período. Então, muito obrigado. O intendente Felizberto Bragança Dias, que é o segundo comandante do Serviço Nacional de Produção Civil de Bombeiros, que esteve durante alguns minutos para falar da preparação combativa que foi dada nesse hoje que terá a duração de 30 dias. Vamos continuar com outras notícias do âmbito nacional. O Plano Nacional de Desenvolvimento para os próximos cinco anos foi esta quarta-feira apresentado às autárquicas e ONGs. A apresentação do documento foi feita no edifício onde funciona o sistema das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe. Depois de apresentar na última terça-feira os parceiros de desenvolvimento esta quarta, membros de algumas ONGs e autárquicas tiveram a possibilidade de conhecer em detalhes o plano desenhado pelo governo que vai conduzir o desenvolvimento do país nos próximos cinco anos. O objetivo desse workshop é fazermos a restituição da proposta do Plano Nacional de Desenvolvimento que está sendo elaborado desde o início do ano. Então, nós, neste momento, como já temos um draft quase final do documento, nós achamos que faz parte do processo da elaboração do plano, apresentamos o draft do documento às diferentes partes interessadas para analisarem e darem sua contribuição, darem seus subsídios, darem suas sugestões para a melhoria do documento, para que, no final, nós tenhamos um documento que reflita verdadeiramente os interesses, os objetivos, o engajamento de toda a sociedade. Porque este plano engaja-se a todos, não é só o plano do governo, é um plano de toda a sociedade santomense. Mas, por que a participação dos poderes locais neste workshop? É necessário garantir que este plano seja implementado localmente, é necessário garantir que este plano esteja em linha, esteja articulado com os planos de desenvolvimento locais. Então, é necessário que os líderes, que os representantes do poder local estejam cá, que conheçam o plano, quer dizer que vão implementar o plano a nível local e fazer um seguimento da implementação do plano a nível local. O Ministério das Finanças, Comércio e Economia Azul dissemina o plano nacional de desenvolvimento aos poderes locais e membros das ONGs. Os técnicos da Administração Central do Estado mostraram-se favoráveis ao imposto sobre o valor acrescentado IVA. Em entrevista à televisão santomense, reageram positivamente à nova forma de arrecadação de receitas do Estado. O IVA, que é um imposto geral sobre o consumo, tem grandes vantagens. No caso concreto do IVA santomense, ele é um IVA slim. Quer dizer, que ele é simples, local e moderno. Simples porque permite a arrecadação de receitas a um custo baixo, portanto, custo declarativo baixo e custo administrativo também baixo. Ele é simples, uma vez que ele foi pensado para a realidade santomense. Ele não é igual ao IVA português nem a qualquer outro país. Portanto, ele simplesmente foi desenhado para o Santo Meio por isso. e é moderno, uma vez que ele há de fazer com que haja formalização da economia. Desde logo porque ele vai ser totalmente eletrônico. O contribuinte pode declarar e pagar o IVA através de ferramentas eletrônicas. O IVA é um imposto transversal e o processo de faturação, ou seja, a faturação, é uma vertente importante no processo de implementação do IVA. Por quê? Porque é através da faturação que começa o circuito da transição e que culmina com a declaração do próprio imposto. Por isso é que há uma obrigatoriedade das pessoas apresentarem, todos os operadores econômicos, independentemente do seu volume de negócio, apresentarem, portanto, o emitir as faturas e os clientes também terão que ter esse cuidado de exigir, digamos assim, os seus recibos. Atualmente nós temos cerca de nove impostos e o IVA vem absorver cerca de dois a três dentes, que é o imposto de selo na parte que diz respeito à faturação vai deixar de existir passando a se implementar o IVA. A parte do imposto de consumo no que diz respeito à prestação de serviço, produção local e bebidas alcoólicas também será absorvida. Então isso vai ser uma mais-valia para a administração fiscal e também para os contribuintes. técnicos de administração pública favoráveis ao IVA. A Câmara Distrital de Alguagrão ofertou ao Jardim das Máteres 20 berços. A entrega foi feita esta quarta-feira pelo presidente deste poder local, Ecneide dos Santos, que prometeu fazer o mesmo gesto em todos os jardins e creches da sua edilidade e noutros distritos do país. Começar a entrega dos berços logo pelo Jardim das Máteres tem um significado especial para o presidente da Câmara de Água Grande, Ecneide dos Santos. Para mim tem um simbolismo muito, muito, muito importante porque é o jardim onde eu frequentei os meus primeiros anos e gostaria de começar por aqui. Uma forma de agradecimento também a este jardim e vamos continuar com o nosso programa de distribuição. A distribuição que começou esta quarta-feira no Jardim das Máteres, onde Ecneide dos Santos deixou 20 berços, vai continuar até dezembro noutros jardins e creches do seu distrito e não só. Nós conseguimos importar essas câmaras através também de uma Câmara Municipal que nos apoiou e também do Consulado de África do Sul no Porto apoiaram-nos e enviaram-nos essas câmaras para São Tomé e Príncipe e nós estamos a montar neste momento para nós distribuirmos a todas as escolas, ou seja, jardins e creches do nosso distrito e creio que também nós iremos apoiar outras instituições não só a nível do Distrito de Água Grande como também ao nível nacional. Nós temos um número suficiente de camas para nós oferecermos. São cerca de 500 e nesta primeira fase a Câmara de Água Grande vai distribuir 250 incluindo as que foram entregues ao Jardim das Madres que vai poder dobrar o número de berços nas nove salas de aula que possui. É uma ajuda muito necessária e válida precisamente nesse período agora que nós temos as crianças de 3 anos estudam à tarde muitos vêm de casa já a dormir e a ver se nós temos um berço por sala é pouco onde colocá-la se torna um bocado difícil e esses berços vieram mesmo numa altura certa para combatar esse grande desejo pois temos um sonho de abrir uma creche que também vai ajudar bastante nesse sentido. Agradecer pela iniciativa em nome das crianças sobretudo que são elas que vão exorferir mesmo desses berços e pedir que a graça a benção de Deus acompanha o seu trabalho de forma a ter essa atenção mais especial para todas as crianças em Santo Meio Príncipe pois aqui temos muitas crianças que às vezes vêm de casa pobrezinhas para ir buscar muito tarde e tem já onde deixar dormir essas crianças então essa iniciativa tenho só que agradecer bastante ele pelo trabalho lindo e belo que fez em prol do nosso jardim e das nossas crianças A Liana recebeu o presente aqui hoje não é? Sim O que é que o presidente de Câmara trouxe aqui para vocês? Uma cama Só uma? Várias, não é? Sim Gostou da cama? Sim Por quê? Agora vai poder descansar o mercado não é? Sim O que é que quer dizer o presidente da Câmara? Quando recebe um presente de alguém a gente normalmente faz o quê? Obrigado Jeremia recebeu o presente aqui hoje? Sim O que é que recebeu? Várias câmar Está satisfeito? Sim Por que é que está satisfeito? O que é que se faz na cama? No meio Vai poder descansar um bocado aqui na escola não é com essas calas? Sim O que é que quer dizer ao presidente? Obrigado Ana Lúcia o que é que o presidente de Câmara trouxe para vocês? Cama Cama, não é? Sim E ficou satisfeita com o presente? Sim Esta ação social da Câmara Distrital de Água Grande é resultado de um trabalho de levantamento feito pela Idilidade que depois foi a busca de parceiros para a satisfação dessa necessidade nas instituições educativas do país Nós tivemos apoio da Câmara Municipal de Caia tivemos como já tinha dito tivemos apoio do consulado do seu consulado do sul e de alguns amigos também empresários e como vocês puderam verificar essas camas são camas importadas não foram construídas em São Tomé são materiais bons que foram importados a partir de Portugal e que vão suprir essas necessidades e vamos continuar a trabalhar com a ajuda dos nossos parceiros das pessoas que realmente gostam de São Tomé e Pínseo que querem ajudar e vamos continuar a trabalhar Sendo assim aos beneficiários sobre esta o seguinte A Associação Amigos de Educação da Escola Secundária Maria Manuela Margarides está a promover uma fé de livros no referido estabelecimento escolar uma ação que tem como objetivo a promoção do hábito da leitura Com seis meses de existência a Associação dos Amigos de Educação da Escola Maria Manuela Margarides tem realizado várias atividades Esse grupo surgiu na ideia eu e os meus colegas em que nós queremos fazer algo de útil em prol da educação do nosso país então é desse modo que surgiu a ideia de criar o grupo Amigos da Educação Desde a nossa criação até então nós andamos a fazer diversas atividades em prol da educação do nosso país No ano de 2016 fizemos um curso de férias onde participaram os alunos da sétima, oitava e nona classe aqui na escola secundária Maria Manuela Margarides e hoje uma feira de livro e na sexta-feira queremos fazer uma conferência onde envolverá a escola de educação nacional a escola portuguesa e a escola de Guadalupe A feira Sublima Mais Leitura e Mais Semedoria tem o seguinte objetivo A falar-se de ensino não se pode deixar de lado os livros então é desse modo que surgiu a ideia de fazer uma feira de modo que os alunos possam agarrar mais conhecimentos Uma iniciativa elogiada pelo diretor da escola e também pelos alunos É uma excelente iniciativa tendo em conta que esses alunos decidiram se ser estudante da M&M decidiram fazer esta feira do livro significa dizer que esses alunos estão preocupados com a situação de ensino e aprendizagem porque nós sabemos quando a gente lê mais certamente nós cometemos menos erro tanto na escrita como na oralidade daí que esses alunos certamente estão a contribuir para digamos assim a melhoria do processo de ensino e aprendizagem sobretudo nesta escola e o que que estás achando da feira eu estou a gostar apesar que tem muitos livros bonitos eu gostei já compraste algum sim livro de romance eu acho que é uma boa iniciativa que poderia continuar mais vezes não só aqui em outras escolas também estou gostando muito da feira e estou fazendo muitas coisas estou procurando matéria de inglês encontraste algum livro que lê sim adorei mesmo este livro que está no livro e estou procurando mais informações para a realização desta feira estes jovens contaram com o apoio do Conselho Nacional da Juventude e também da Associação dos Estudantes do Liceu Nacional os alunos contactaram-nos e nós precisamos com a ajuda da Associação dos Estudantes do Liceu Nacional que nos pronunciou com livros que foram entregues desta feira nós decidimos fazer isto porque é uma iniciativa muito boa porque promove a leitura para dos jovens o que é muito bom porque mais leitura mais sabedoria é para melhorar os seus conhecimentos e não só temos aqui não só livros de leitura mas também livros educativos que muitos alunos poderão estar a precisar por exemplo temos matemática ciência química inglês línguas estrangeiras francês e é uma iniciativa muito boa então foi nesta qualidade que o Conselho Nacional da Juventude decidiu ajudar esta feira inser-se também no quadro das atividades do Dia Internacional dos Estudantes a celebrar no dia 17 de novembro confirmada pela Casa Civil do Presidente da República dando conta ainda da exoneração de Carlos Saturnino do cargo do Secretário de Estado dos Petróleos para ocupar a liderança Vamos para notícias do âmbito internacional golpe militar no Zimbábue Roberto Mugabe foi detido durante a madrugada militares bloquearam os acessos aos principais edifícios do governo e do Parlamento e tomaram no Zimbábue